O caminho mais fácil é o nosso site. No nosso site, você vai ver lá na... Eu não sei o nomezinho. Na parte superior do site, você vai ver lá a opção. Você vai ter a opção de junte-se a nós. Se envolva nos nossos projetos. O Teach Beyond está sempre fazendo divulgação e convidando pessoas, inspirando pessoas, encorajando pessoas a se juntarem a nós nos nossos projetos. Então, no próprio site, você vai ter lá, logo na página inicial, alguma coisa parecida com esse nome. Eu não sei o certo. Não é junte-se a nós. É Gol, vá. É o Gol. E lá você vai preencher um formulário, vai ver as oportunidades e é um primeiro passo. Se você tiver dificuldade disso, você pode entrar em contato comigo ou com o Francisco e a gente tenta te encaminhar de modo a que você avance nesse processo mais rapidamente. Mas, via de regra, a gente, entendendo o desejo da pessoa, ela tendo um testemunho minimamente qualificado, o apoio da igreja local, o processo de adesão é relativamente simples. Ela passa por uma entrevista com alguém da nossa equipe de acolhimento, ela preenche lá os formulários e isso passa por uma aprovação, etc. e a pessoa se torna um membro associado do Teach Beyond. Ela passa a ter acesso a todos os nossos canais internos para reuniões, encontros, notícias, possibilidades de envolvimento, etc. E ela vai construindo a história dela conosco dentro desse network de conexões e tudo mais. Então, é mais ou menos assim a maneira como a pessoa se aproxima, se achega e passa a conhecer melhor como a gente funciona e tudo que a gente tem disponível e vai se juntando a alguns movimentos pré-existentes ou criando um próprio movimento. Uma das coisas bonitas do Teach Beyond, que eu gosto muito e é um dos motivos pelos quais eu trabalho com eles, é essa liberdade que a gente tem de propor as nossas próprias iniciativas e não necessariamente temos que nos submeter às iniciativas que já existem e estão acontecendo na missão. Então, isso é muito bom. Nós somos bem novinhos em Portugal no sentido de temos pouca coisa acontecendo, precisamos de mais gente, quanto mais projetos e voluntários, melhor. Temos uma diretoria nacional em Portugal. Enfim, a gente tem como cooperar com as pessoas interessadas, sim. Você precisa amar a Jesus sobre todas as coisas na sua vida. E você precisa, assim, minimamente ter uma paixão, uma vocação pela educação, uma paixão pela educação, um desejo de servir, de se juntar a projetos que militam nessa área, nessa frente. Porque nós somos uma organização cuja bandeira que vai estar sempre sendo levantada no mais alto lugar é a educação. Então, se você não tem, por exemplo, esse perfil, não sei se seria interessante para você se juntar a nós. Mas se você tem, ou gostaria de conhecer, ou ainda que não tenha, tem o interesse em aprender, em ser capacitado, independentemente da sua escolaridade, independentemente dos seus títulos, da sua formação, você é bem-vindo, porque a gente acredita que o amor e a paixão pela educação é um dos principais elementos nesse processo. E, ainda que você não seja a pessoa que vai fazer o projeto acontecer, a sua ideia pode cooperar com outros, a sua participação pode cooperar com outros, a sua ajuda pode cooperar com outros. Então, não temos pré-requisitos em termos de competências formais para que você junte-se a nós. Acharia importante, interessante, que você amasse a educação, gostasse da educação, entendesse a educação como sendo um bom caminho, o melhor caminho, um dos caminhos.